Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a Counter Terrorist Agents aqui no canal do The Machine, como sempre é um prazer ter vocês comigo. Galera, esse jogo aqui é bem divertido, eu confesso que eu esperava menos do jogo, tá, eu confesso mesmo. Vou deixar os links na descrição se você quiser dar uma olhada na página do Steam do jogo, vou deixar aqui, tá. Mas basicamente esse jogo você controla uma agência mundial antiterrorista e você tem que investir em recursos e pedir recursos e coisas desse tipo pra conseguir parar planos terroristas, desmantelar cartéis, desmantelar alguns ataques terroristas mesmo, enfim, grandes massacres, coisas que podem acontecer. E o jogo é bem bacana, galera, é bem divertido. E eu vou mostrar pra vocês o porquê, tá. Esse jogo aqui foi desenvolvido pela Play 2 Tio, é um jogo que tá na Steam, ele tá por R$38, salve o engano. É um preço um pouquinho salgado, mas se você quer jogar uma coisa diferente, uma coisa de gerenciamento, uma coisa de alocação de recursos, eu acho que vale a pena. O jogo é divertido, tá. Eu comecei a testar o jogo pra trazer algum conteúdo pra vocês e eu joguei aqui por 3, 4 horas seguidas, galera. Então vamos lá, vamos começar a jogatina. Aqui, login. Eu quero começar um novo jogo pra mostrar pra vocês desde o início como que as coisas funcionam, tá. Ele tem um tutorial básico que mostra como que cada ferramenta, cada mecânica do jogo funciona, tá. Eu vou pular o tutorial aqui, eu não vou mostrar o tutorial pra vocês, eu quero mostrar já a jogatina mesmo. Deixa eu pular o tutorial aqui e isso tá ok. Deixa eu pausar aqui. É o seguinte, galera, olha só. Você tem um mapa mundial aqui, tá. E se você clicar no mapa, você tem as estatísticas de relação daquela nação, tá, pra sua agência, a CTA, a Agência Counter Terrorist Agência. Por exemplo, tá, só pra vocês entenderem. Aqui, no Reino Unido, tá vendo, o nível de ameaça é alto, a reputação, a minha reputação é 60. Mas aqui, por exemplo, na Alemanha, o nível de ameaça é moderado e já não existe dados o suficiente pra eu ter uma reputação aqui, tá. Além disso, você consegue ver os tipos de ataques, quantidade de pessoas mortas e tudo mais aqui, tudo aqui em cima. Mas o principal, galera, o principal desse jogo, tá, é isso aqui, ó. Isso aqui são os seus recursos. Essa primeira coisa aqui, você utiliza pra grampear telefones, tá, pra grampear pessoas. Se você quer perseguir uma pessoa, se você quer investigar aquela pessoa, você grampeia os meios de comunicação dela. Essa aqui você consegue hackear os equipamentos eletrônicos da pessoa. Essa aqui você consegue colocar a polícia pra ir atrás daquela pessoa, tá, pra prender ela. Isso aqui você consegue investigar, não investigar, mas interrogar, interrogar a pessoa. Uma pessoa, quando ela é presa, você pode interrogar ela, tá, pra tirar mais informações. Extremamente útil isso aqui. E isso aqui você consegue. Se for um alvo extremamente perigoso, que já vai fazer um atentado, alguma coisa, você tem que parar ele. Isso aqui você manda forças especiais pra eliminar o alvo, tá. Se você reparar, quando eu clico aqui nas nações, cada nação tem um tipo de recurso aqui, tá. Por exemplo, no Reino Unido eu tenho esses recursos aqui. Já na França eu tenho esses outros recursos. Já aqui na Polônia eu não tenho recurso nenhum, tá vendo. Então, isso é o principal, tá. Você tem que ir descobrindo coisas dessas nações pra você começar a ganhar recursos. Vou mostrar pra vocês como que funciona. E outra coisa, uma mecânica bem interessante aqui dentro do jogo é isso aqui, galera. Isso aqui é onde eu posso, eu vou ganhando pontos aqui, né. Eu esqueci como que chama exatamente isso. Pontos, enfim. Você vai ganhando pontos e você vai liberando habilidades aqui, tá. Eu tenho habilidade, por exemplo, isso aqui já tá liberado, isso aqui já tá liberado. Isso aqui nada, nada tá liberado. E, inclusive, a primeira coisa que eu vou liberar aqui é a diplomacia aqui, o lobbying, tá. O lobbying, basicamente, eu consigo conversar com uma nação e pedir pra ela disponibilizar mais recursos pra minha agência agir. É bem interessante isso aqui, tá. Então, eu já cliquei aqui, deixa eu pausar de novo por garantia. Uma das coisas que eu vou fazer, eu tenho poucos recursos aqui na Itália, eu tenho poucos recursos aqui no Reino Unido, tá. Uma das primeiras coisas que eu vou fazer aqui, deixa eu pensar, vai ser pedir recurso aqui na Itália, tá. Aqui tá acontecendo um evento, tá vindo um evento importante. Tá contando aqui que alguns grupos de soldados, que veteranos de guerra e tudo mais, ficaram sem ter o que fazer. Ficaram sem empregos, acabaram se organizando entre si e estão fazendo frilas agora, que não são bem interessantes pra gente. A gente quer destrinchar essa organização aqui de militares, tá. A nossa primeira missão, olha só. Essa aqui é a nossa primeira missão, tá. Então, eu tô pedindo recursos aqui pra Itália e por enquanto é isso. O que que acontece, galera? Nada ainda rolou dentro do jogo, então meus arquivos aqui, ó, tá. Eu ainda não tenho nada nos meus arquivos. Casos. Arquivos de casos. Eu não tenho nada. Porque nada rolou no mundo ainda, né. Porque eu pausei aqui no início. Eu vou deixar rolando aqui, tá. E já já provavelmente vai rolar alguma coisa, tá. Ok. Já tá rolando uma ligação aqui, olha só. Deixa eu pausar de novo. Detectamos uma chamada, né. Uma chamada, como que eu vou falar, não perigosa, mas enfim, suspeita. Então, a chamada entre o Storm Anderson com o Olav Rolingen aqui, sei lá, não consigo falar esses caras. Esses caras ainda não tem arquivos, eu ainda não estou investigando ainda, mas vamos escutar a chamada deles, né. E o que que tá rolando, olha só. Pega o telefone, come on. Come on. Sim? Where the hell are you? We're waiting for you. I'll pass on this. What? Everything's planned. Get here right now. Yeah, I'm out. It's stupid. I don't want to have anything to do with this. I promise you. You will regret this. Unless you come over here and... Blah, blah, blah. It's very interesting what you're saying. But I must be going now. You mother... E então... SILEM 17. É uma ligação que... Ela não deu muita informação, né. Fica meio ambígua aqui. Você não sabe exatamente. O cara ligou, falou que tá esperando, tal, não sei o que. Outro falou que tá fora e que é isso, né. Mas não tem nada aqui que incrimine esses caras ainda Então o que a gente vai fazer, galera? Nós vamos começar a rastrigar esses caras Para ter certeza que ou eles estão E qual a função deles nas organizações Ou eles não estão envolvidos em nada Então eu vou colocar eles aqui Vou marcar eles como suspeitos Você pode marcar ele como várias coisas E um dos objetivos do jogo É você marcar esses caras corretos, tá? Se você aparece um cara lá e você marca ele correto Lá no final você ganha mais pontos Se você erra, você perde pontos Coisas desse tipo, tá? Então por enquanto esses caras são suspeitos Esses caras são suspeitos Eu não sei exatamente o que eles são Então uma vez que eu marquei eles como suspeitos As demais opções E as únicas opções que eu tenho por enquanto É mandar a polícia ir atrás Ou tentar grampear esses caras Começam a aparecer aqui Porque eu posso começar a investigar esses caras Então eu vou começar a gastar recursos Esse cara aqui, olha só Ele está em Ruanda, tá? Eu vou começar a gastar recursos Para grampear esse cara 90% de chance com um recurso só De grampeio A gente vai gastar Deixa eu pausar de novo Deixa eu grampear o outro cara aqui também Esse cara aqui está na Itália, né? Vamos tentar grampear ele também Perfeito Grampiei o primeiro cara Grampiei o segundo cara Perfeito Vamos prestar atenção No que está acontecendo aí Na interação desses caras Com todo o resto do mundo, né? Vamos ver se a gente descobre alguma coisa Por enquanto estou pedindo mais recursos ali na Itália Isso, tá? Ok Eu acho que eu vou pedir recursos no Reino Unido aqui também Porque eu tenho muito pouco recursos Principalmente de hackear e de investigar aqui Eu ainda não consigo fazer essas... De interrogar, perdão Eu ainda não consigo fazer essas coisas Mas eventualmente nós vamos abrir isso, tá? Eventualmente nós vamos abrir isso Então na Itália eu já consegui alguns recursos aqui Eu quero para aprender e o resto aqui interrogar Isso aqui está maravilhoso Aqui no Reino Unido também eu vou pedir por mais recursos Por enquanto, tá? Nada acontecendo ainda no mundo Olha só, galera Agora tem um e-mail aqui acontecendo entre duas pessoas Vamos clicar e dar uma olhada De Ruanda, né? Aquele cara que está marcado como suspeito Está mandando para o Olavo de novo Eles estão se comunicando de novo Vamos ver o que está rolando aqui Conversação por e-mail Você sabe que esse evento não pode acontecer sem você? Você não sabe? Sim Esse é o dia chefe da Itália Não sei o que, não sei o que E nós precisamos No nosso hotel E nós precisamos de um chefe italiano Eu não quero fazer isso E nem italiano eu sou Bom, aparentemente esses caras não tem nada a ver, né? Isso aqui parece que ia ser um evento no hotel do outro E o cara não quer ir Eu acho que, eu sinceramente acho que esses caras Não tem nada de mais Eu vou marcar ele aqui Não estão envolvidos Deixa pra lá Conseguimos mais recursos aqui no Reino Unido, tá? Lá eu quero um pouco mais de força de interrogatório, por favor E também pra hackear Isso aqui tá ok Maravilhoso Deixa eu ver se eu consigo Aqui eu tenho três É, eu vou ter que pedir mais recursos aqui na Itália, né? Porque os recursos aqui estão poucos Na França eu até tenho bastante Mas na Itália eu quase não tenho nada Vamos pedir mais na Itália Acho que nos Estados Unidos eu tenho um pouco também É, nos Estados Unidos tá ok Conseguimos os recursos que nós pedimos aqui pra Itália Nem sempre você consegue, tá, pessoal? Depende muito da reputação que você tem naquela região, tá? Eu vou querer recursos de hacker E um pouco mais de investigação Um pouco mais pra prisão E é isso, tá? Acho que isso aqui tá maravilhoso Uma outra coisa que nós poderíamos fazer Seria pedir um pouco mais de recursos aqui nos Estados Unidos também Por quê? Eu tenho pouco recurso aqui pra hackear, tá? Eu vou tentar pedir ali E esperar pra ver se alguma coisa acontece, pessoal Pessoal, olha só Tem uma atividade acontecendo aqui Provavelmente em Estocolmo, né? Vamos clicar aqui e ver Exatamente em Estocolmo O Morris Hart tá fazendo o quê? Comportamento suspento numa loja de treinamento de armas Hum... Vamos marcar o cara como suspento, né? E a primeira coisa que nós vamos fazer é tentar grampear ele aqui também Vamos grampear ele E se der, nós já vamos pedir também Por mais recursos aqui, né? Na Suécia, né? Na Suécia nós não temos tantos recursos assim Deixa eu esconder esse ícone aqui no mapa Eu já tô pedindo recursos ali dos Estados Unidos Vamos ver se ele vai aceitar Aceitou Vamos pedir um pouco mais de... Um pouco mais de hacker aqui Um pouco de investigação Acho que isso tá ok Perfeito Deixa eu pausar Que eu quero pedir recursos aqui na Suécia Não sei se eu vou conseguir, mas Seria maravilhoso Olha só, galera Aquele cara que eu coloquei como suspeito Ele vem aqui pro arquivo agora, tá? Eu ainda não posso fazer nada com ele A não ser prender Só que eu não tenho evidência o suficiente pra prender ele Se eu prendesse ele agora Minha reputação iria cair Porque eu não tenho evidência Ele iria ser solto E se ele for um cara que de fato Tá envolvido numa organização Ele iria se esconder Ficaria bem mais complicado, tá? Então por isso nós não vamos agir ainda Por isso nós não vamos prender ele Vamos esperar mais alguma coisa acontecer, tá? Alguma coisa aconteceu aqui Vamos clicar Trabalhei... Trabalho terminado, né? Na célula terrorista Os caras não estão envolvidos Aqueles primeiros meses Ok, então nós ganhamos 20 pontos por conta disso Conseguimos marcar que os caras não estão envolvidos Eles de fato não estavam Isso é maravilhoso Vamos ver se dá pra gente comprar alguma tecnologia aqui Por enquanto não dá, né? Eu adoraria ter, por exemplo, o hacking Hacking é muito bom Precisa de mais 20 pontos Assim que nós tivermos 20 pontos A gente já volta Olha só, pessoal Nós conseguimos os recursos na Suécia Isso é maravilhoso Isso é muito bom mesmo, tá? Eu vou alocar aqui Três recursos pra prisão Mais dois recursos aqui pra investigar Na verdade eu preciso de hacker, né? Eu preciso de hackear aqui Ok Mas eu serei obrigado a pedir mais recursos ainda na Suécia O recurso ali tá pouco, tá? Ok? Tranquilo Tá ok A gente já analisou o cara, né? Ó, aconteceu mais alguma coisa ali Vamos pausar e vamos ler, galera Troca de e-mails entre o Morris Hart Que é um cara que já tá suspeito Ele já tem um arquivo e tudo mais E Olivia Evans Que é essa mulher A gente não sabe o que que tá rolando, né? Com ela, né? Ainda não tá no caso Vamos clicar aqui pra gente ler o e-mail dela Eu não sei Parece muito estranho O que que é estranho? Nós fazemos o que nós precisamos fazer Você sabe Eu não compartilho todas as suas ideias Ou todas as ideias do grupo Mas você continua pertencente ao grupo De fato eu pertenço Então isso aqui, pessoal Isso aqui já mostra que o Morris Hart É no mínimo membro do grupo A gente já sabe isso Ele é no mínimo membro A Olivia Evans A gente não sabe o envolvimento ainda Eu suspeito E eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Deixa eu pausar aqui Eu suspeito Esse cara não é suspeito pra mim mais Ele é no mínimo membro, tá? Ele é no mínimo membro Agora a Olivia A Olivia Ela pode ser um Operational Manager Ela pode ser um Financial Manager Eu ainda não sei Mas é um dos dois Ela é alguma coisa de operação Pode ser até o líder dessa organização, né? Então vamos marcar ela como operação? Eu ainda não sei, tá? Não tem como Eu só marquei ela Nós vamos grampear ela aqui Ela tá onde? Ela tá na Malásia, tá? Ela tá na Malásia Vamos grampear ela ali? Inclusive eu vou lá na Malásia agora Cadê? Eu vou aqui na Malásia agora E uma das coisas que eu deveria fazer aqui É pedir por mais recursos Mas por enquanto eu não consigo Vamos esconder isso aqui do mapa Eu não quero ficar olhando pra isso aqui Vamos grampear e vamos ficar de olho O que vai acontecer agora Pessoal, uma coisa importante Que eu acabei não explicando A gente já sabe que aquele cara é mesmo Na verdade esses dois que trocaram conversas agora A gente já sabe que é mesmo Qual é o problema? Eu poderia prender eles Poderia prender eles e achar que isso tava ok Eu não consigo Eu não posso fazer isso ainda Por quê? É importante pra mim desmantelar toda a organização Se eu desmantelo só parte Principalmente não pego o líder As ações ainda podem continuar Isso é ruim Nós queremos desmantelar tudo Então por isso que eu ainda não prendi Esses dois que nós pegamos ali agora Eu vou esperar mais alguma coisa acontecer Ainda não tem nenhum ataque Nem nada acontecendo Então não preciso me preocupar em correr com essas coisas Mas por enquanto é isso Colocar quatro aqui Quatro aqui Isso aqui tá ótimo Colocar mais um aqui no hacker Isso aqui tá ok E agora nós vamos pedir aqui na Malásia Cadê a Malásia? Eu já cliquei nela Tá certo Vou pedir recursos aqui na Malásia Que a gente descobriu que tem alguém da organização lá Uma das coisas que nós poderíamos fazer Ai eu ainda não consigo comprar o hacker Faltam dez pontos Oh God Ok É isso Vamos aguardar galera Vamos ver o que acontece Pessoal Mais um e-mail sendo trocado aqui Provavelmente os mesmos dois Vamos dar uma olhada Ah não Um cara novo agora Então nós temos a Olivia Que aparentemente ela faz o manejo de operações mesmo E tem esse cara agora que ainda não tá no arquivo Ele tá na França Ele tá em Paris Que é um pouco melhor de recursos Nós temos mais recursos ali Vamos dar uma olhada Vamos ler aqui a conversa dela Instant Chat Eles estão conversando por um Sei lá Um ICQ da vida Um WhatsApp Sei lá Não sei O cara pergunta Deixa eu passar aqui tudo pra baixo Nós vamos olhar aqui desde cima Pergunta como está você Ela fala ok Nós vamos proceder com o plano B Nós não temos dinheiro pro plano A Certo? Ah Você tá certo Nós basicamente estamos sem fundos Ok Ah Como que isso aconteceu Nós não temos dinheiro suficiente pra Pra fazer os ataques É Pra fazer os quatro ataques Então os caras estão planejando quatro ataques no mundo Nós tivemos que pagar advogados E os problemas com alguns políticos incompetentes e tudo mais Vamos conhecer os políticos por agora Nós O que nós precisamos fazer Nós fazemos o que nós precisamos fazer E depois nós Depois que nós tivermos feito Nós podemos brincar com os políticos de novo Ela falou ok Então olha só Isso aqui já me dá outra sensação Parece que essa É de fato Quem mexe com o dinheiro Ela que soube dizer Que é Se eles estavam sem fundos ou não E esse cara aqui Ele tá Meio que Liderando a coisa Aparentemente Parece que ele tá liderando a coisa Ou ele no mínimo É um chefe de De operações Por enquanto O meu palpite O meu palpite por enquanto É o seguinte Esse cara provavelmente é o líder Esse cara aqui Nós vamos grampear ele imediatamente Vamos grampear ele Gastar aqui o nosso recurso Pra grampear ele E esse aqui Não é exatamente a operação Mas finance manager Eu acho que ela é finance manager A Olivia Por enquanto Não dá pra ter certeza Não dá pra ter 100% de certeza disso Mas é o que eu acho que é Vamos grampear esse cara Vamos ver os pontos Ok Ganhamos pontos aqui na Malásia Isso é maravilhoso Eu quero Um pouco aqui pra Pra grampear Pra grampear não Pra hackear isso aqui Investigação Principalmente investigação Se a gente conseguisse Liberar as investigações ali Seria maravilhoso Deixa eu pedir mais financiamento aqui Mais recursos do governo francês Vamos esperar mais coisas acontecerem O evento tá pra acontecer galera Então a gente tem que ficar Ligado nisso aqui Pessoal Eu tava pensando aqui Esse cara Ele tava numa loja de armas Esse cara aqui Ele Ele Provavelmente Ele não é membro Só Ele é soldado Porque ele tava mexendo com armas Eu acho que esse cara aqui é soldado Eu vou modificar O meu palpite pra ele Por enquanto Eu acho que ele é soldado Deixa eu fechar isso aqui Ganhei mais recursos na França Isso é maravilhoso Eu quero Um pouco mais recursos aqui De hacker Interrogatório Sempre é bom E talvez prisão Acho que alguma coisa assim Acho que estou ok Perfeito Olha galera O que aconteceu de acontecer A Colômbia entrou no CTA Alguns recursos foram adicionados Legal A gente ganhou esse recurso aí do nada Foi meio aleatório Esse cara tá voando Ele tá voando pra Berlim A Olivia Que a gente tá achando que é o finance manager Adoraria prender ela Mas eu ainda não posso interrogar Eu ainda não consigo interrogar Interrogar em particular é bem caro É 140 Não consigo fazer isso Isso aqui é 70 Deixa eu Ela fugir Pra Berlim Ou eu prendo ela Eu acho que é melhor Prender ela agora Pessoal Porque em Berlim Eu não tenho recursos Eu vou gastar Todos os meus recursos Pra garantir a prisão dela Não sei o que vai acontecer Espera Tem outra ligação aqui acontecendo O Daily Monster O que eles estão fazendo É uma ligação Esses caras não estão no caso Mas é uma ligação suspeita Vamos ver O que tá rolando Não consigo dizer nada Com essa mensagem Não consigo Vou marcar eles como suspeitos Só pra Enfim Conseguir aqui Grampiar esses caras Mas eu sinceramente Não tenho a mínima ideia Vamos grampiar Olha só Nós conseguimos prender O finance manager Conseguimos prender Eu não sei ainda Eu ganhei pontos com isso Uau Falta muito pouco Pra interrogatória Eu poderia liberar isso aqui Mas eu vou esperar o interrogatório Falta 9 pontos Só pra interrogatório Eu vou esperar Esses caras aqui Estão grampeados agora Imagino eu Certo? Estou fazendo Tentando Ok Eu tenho 140 pontos Eu vou pegar o interrogatório Agora Vamos fazer o upgrade aqui Habilitei o interrogatório E olha só Nós prendemos ela Certo? Nós prendemos ela A Olívia Agora eu posso interrogar Agora eu posso interrogar Agora eu tenho a opção De interrogar Eu vou investir bastante recurso Aqui no interrogatório Pra ela não ter chance De não falar Porque eu acho que ela é um importante membro Por isso que eu estou colocando Todos os meus recursos ali Eu realmente acho que aquilo ali vai ser Vai dar O suspeito começou a falar Vamos dar uma olhada Porque esses caras podem ser peixe grande Não consigo pedir recursos Aqui Aparentemente Não Vamos grampear É, pronto Eu acho que agora eu consigo pedir recursos Certo? Não? Sério? Então vamos pedir mais recursos Aqui na Malásia Infelizmente se o cara estiver na Colômbia A gente não vai conseguir fazer um Certo? Ok Grampeamos os caras Pessoal Eu estou pensando Aqui A Evans Olívia Evans Ela desmascarou esses dois caras Falou que eles estão envolvidos Eu acho que na verdade Nós deveríamos marcar eles Como pelo menos membro Pelo menos membro Esses caras no mínimo são membros Eles não são só suspeitos Por enquanto eles são Deveria ser só suspeitos Mas como eu estou ficando sem tempo Estou começando a ficar preocupado Esse cara aqui Eu marquei ele como soldado Eu deveria prender ele E deveria prender Esse cara aqui Que eu estou achando que é líder também Nós vamos fazer isso Vamos interrogar eles Eu tenho vários recursos ali Vamos ver aqui também Se eu consigo prender esse cara Consigo, perfeito Vamos prender esses caras A gente já sabe Que eles estão envolvidos Consigo, perfeito Consegui prender os dois Perfeito Vamos habilitar aqui agora Eu quero Eu quero interrogar esses caras Eu quero interrogar Tanto o Morris Hart Que eu acho que é Na verdade Esse cara aqui Que eu acho que é líder Se ele é líder Vai ser grande isso aqui Vou interrogar esse cara Deixa eu pausar de novo Deixa eu interrogar esse cara aqui também Meu soldado Vamos ver se a gente revela mais pessoas aqui Perfeito O interrogatório não revelou nada Do soldado lá Malásio Eu posso adicionar mais coisas aqui Vou adicionar mais pontos aqui E mais pontos aqui Acho que estou ok Perfeito Deixa eu pausar de novo Caramba E esse cara aqui Não revelou ninguém? Deixa eu colocar mais pontos aqui Vamos colocar pontos aqui no hacking agora Hacking é uma opção que Me ajuda a descobrir qual o role do cara Qual o papel que o cara representa na organização Já interroguei os dois Eu acho que eu meio que já interroguei os dois Esses caras que eu estou achando que são membros Eu vou tentar hackear eles Deixa eu ver se eu consigo fazer isso Na verdade eu consigo Eu tenho vários pontos lá na Colômbia para hacking Vamos hackear esse cara E esse cara aqui também Que está na Malásia Perfeito Vamos hackear esses caras Vamos ver se a gente consegue descobrir alguma coisa Olha só Ah Ah Eu falhei Fala sério Eu falhei com 95% Ok Esse cara aqui foi hackeado com sucesso Vamos descobrir Esse cara não está envolvido Esse cara evidentemente não está envolvido Então a gente vai marcar ele como não envolvido aqui Provavelmente esse outro cara então também não está envolvido Provavelmente ele também não está envolvido Eu vou pedir mais recursos aqui na Colômbia Enquanto Ok Pessoal olha só Deixa eu passar o tempo aqui mais um pouco Olha só Vou clicar aqui Análises erradas em relação a esses caras O Daily e a Kong Eles não estavam envolvidos É isso? Eu mandei mal né galera Vou tentar hackear esse cara aqui de novo da Colômbia Vamos ver o que vai rolar galera Tentando hackear Ok Hackeei Ele provavelmente é o Operation Manager Interessante O Operation Manager Eu poderia prender ele Eu tenho um ponto de interrogação lá Tem Interrogatório Vamos prender ele com certeza Perfeito Vamos prender esse cara Prendemos Perfeito Deixa eu abrir aqui E vamos interrogar ele Vamos ver se ele revela mais alguma coisa pra gente Pra nossa rede aqui Perfeito 95% A chance é alta né Eu já falei algumas vezes desse jogo Galera 95% Vamos interrogar e vamos ver se alguma coisa sai Não descobri nenhuma nova informação com ele Ok Ok Estou começando a ficar preocupado Deixa eu ver quem ainda não foi preso Todos foram presos Todos foram presos Ok Isso é ruim na verdade Porque fica mais difícil de desmantelar Eu vou ter que esperar alguma coisa acontecer pessoal Ok pessoal Alguma coisa aconteceu aqui nos Estados Unidos Vamos clicar lá e olhar Esse cara está carregando uma faca A amostra Em público Tá Vamos marcar ele aqui como suspeito Vamos Tentar Grampiar e vamos tentar hackear ele Nós não conseguimos hackear o cara Grampiar o cara Fala sério Qual a chance? 90% Vamos Agora vai Vamos Agora vai Fizemos as duas coisas Grampiamos e hackeamos O hacker O hacker Está falando que provavelmente ele é membro de alguma coisa Vamos marcar ele como membro A gente não sabe do que A gente não sabe do que E nós grampiamos também Perfeito Vamos deixar as coisas acontecendo aqui Vamos ver o que mais que traz para a gente informação aqui Ok pessoal Alguma coisa está acontecendo entre Estados Unidos e Colômbia Isso é interessante para a gente Esse cara ainda não está no caso Interessante Mas o cara que estou achando que é membro Fez um contato Vamos ver qual foi o contato Conversa Instantânea Eu não quero falar sobre isso Mas eu deveria Quem mais você poderia falar Eu não sei se eu quero falar com ninguém Você se parece preocupado Não sei o que Não sei o que Eu estou bem Você não teve nenhum pensamento de suicida? Estranho Estranho Parece que esses caras não tem nada a ver na verdade Vou colocar esse cara só como suspeito Parece que eles não tem nada a ver Vamos tentar grampiar esse cara aqui Vamos ver o que acontece Ok E vamos Eu não consigo hackear Eu não devo ter pontos de hacking aqui Na verdade É não tenho Tenho zero pontos Vamos pedir recurso dele Ok Pessoal Olha só Eu acabei de conseguir os pontos necessários Lá na Colômbia Vamos tentar hackear esse cara Só para ver a porcentagem 93% Só para ver o que revela O que revela Esse cara é suspeito Eu acho que esse cara não é nada Simplesmente é um cara com É um cara com problemas psicológicos ali Hummm Esse cara é suspeito Ok A gente vai manter como suspeito por enquanto Deixa eu desmarcar isso aqui Eu vou ser Esse cara é suspeito Tá falando com um cara que não tá no caso ainda Jerry Shields O que eles tão falando Eu só queria falar Até mais Não tem nenhum ponto Uou Esse Jerry tá onde? Esse Jerry tá nos Estados Unidos Esse cara vai fazer alguma coisa Esse cara vai fazer alguma coisa Vocês viram? Ele tá falando tchau Tal Não sei o que Eu vou mandar prender esse cara Esse cara vai fazer alguma coisa Vou mandar Bastante força policial aqui E eu acho que eu vou marcar esse cara Como soldado Ele tava falando tchau Ele ia fazer alguma coisa Bom Esse cara aqui também Poderia ser o Target Tá Vamos grampear esse cara E esse cara aqui Eu gostaria de Se tem contato com esse cara Tem contato com esse outro cara Aqui embaixo Eu não sei Pode ser um caso suicídio aqui também Hummm Eu não consigo interrogar ele Na verdade eu consigo Vamos interrogar esse cara Vamos interrogar esse cara Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa dele aqui Tá Vamos pausar aqui Vamos ver o que nós conseguimos Hackear Suspeito Só suspeito Isso aqui não revelou nada Pra gente A gente descobriu Uma pessoa nova Tá Perfeito Vamos cancelar isso aqui Cancelar isso aqui Vamos ver quem entrou novo No arquivo No arquivo Agora nós temos essa mulher A Patricia Holmes Que era que a gente não tinha Vamos grampear ela Ela tá onde? Nos Estados Unidos Vamos grampear ela Usar um recurso de grampo Eu vou tentar hackear ela aqui também Eu definitivamente preciso pegar recursos aqui nos Estados Unidos Definitivamente Ok Ok pessoal Aparentemente nós paramos alguma coisa Nós prevenimos um ataque em Berlim Vamos clicar aqui Vamos ver o que rolou Esses aqui foram os recursos que eu gastei Acho que Não Esses aqui são os recursos que eu ganho lá em Berlim Certo? Lá na Alemanha Eu ganhei mais 89 pontos de progresso Que é essa barrinha aqui E aí 55 de reputação lá Perfeito Vamos clicar aqui E vamos É só isso? Só isso? Ok Paramos um ataque ali Prevenimos Não sei que ataque era Não sei se tem a ver com esses caras aqui Deixa eu ver quem sumiu Ninguém sumiu ainda Ok Galera É isso tá Você tem que ir parando os caras Uma coisa que eu fiz aqui no início Que não é muito bom Você não pode prender os caras muito cedo Porque se você prende os caras muito cedo Você não destrincha todo o resto da organização Tá? Então os ataques continuam Os ataques continuam Mais coisas aparecem Aquela organização não some Galera Vou parar o vídeo aqui Tá? Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem mais conteúdo Sobre esse maravilhoso jogo aqui Deixem nos comentários Que eu vou tentar trazer mais alguma coisa Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do jogo Espero que vocês tenham conhecido E se interessado pelas mecânicas Links nas descrições Aquele abraço do ar Aqui até mais Tchau, tchau